Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba E eu tô com a minha anti-miner aqui, a minha mineradora, não sei se dá pra ver no vídeo Mas ela tá aqui do meu ladinho E eu vou ligar ela e vou configurar ela na rede pra ela começar a minerar bitcoins, beleza? Então, não sei como é que vai ficar o áudio desse vídeo, porque ela faz muito barulho quando liga Eu vou tentar falar aqui e a gente vai ver se vocês vão ficar entendíveis nesse vídeo, beleza? Então, a nossa ideia é ligar a anti-miner Eu conectei um cabo de rede, ó, tem um cabinho azul passando aqui Tá conectado aqui no anti-miner, tá conectado lá no meu roteador, no meu modem da Vivo E eu vou configurar ela aqui e vou colocar ela pra minerar bitcoins, beleza? Beleza? Ela não vai ficar aqui, ela vai pra outro lugar que vai ter uma infraestrutura legal Mas eu vou fazer a primeira configuração aqui pra vocês, pra eu conseguir gravar esse vídeo aqui em casa Então, eu vou ligar ela e vai fazer muito barulho, preparem-se Vou ligar, amor Uhul! Tá ligando Então, tá bom Ela vai dar uma aceleradinha daqui a pouco E vai estabilizar Vamos ver se é igual a primeira vez que eu liguei ela Olha lá É o som do dinheiro, pesada Dinheiro faz esse som aí Hoje também não tá um dia quente aqui em Curitiba Tá um dia bem tranquilo Deve estar a seus 23, 25 graus Agora já são quase 6 e meia Eu liguei agora porque eu acho que se eu ligar outro horário meus vizinhos vão me xingar Beleza? Então tá Enquanto ela surta aqui Vou falar pra vocês Vocês vão ter que ir no site da Bitman Baixar um programa chamado IP Reporter Então vamos no site da Bitman A gente vai aqui em Customer Support Free Mirror Download A gente vai selecionar aqui Olders E vai selecionar o IP Reporter Eu já baixei o IP Reporter Então tá pesada Estamos com a nossa Antiminer ligada aqui Tá fazendo um barulho infernal no meu apartamento Daqui a pouco meus vizinhos vão reclamar Mas como eu ia falando A gente vai abaixar o IP Reporter Vai ser um arquivo compactado A gente vai descompactar ele E vai ser esse programinha aqui Então a gente vai dar um Start nele E aqui na frente da Antiminer Pera aí A gente deu Start nele Aqui na frente da Antiminer tem um botãozinho E a gente vai apertar É pra ele detectar a Antiminer na minha rede Vamos ver se vai funcionar Pera aí Olha só Apareceu aqui o IP da Antiminer 192.168.15.14 Vamos lá 192.168.15.14 Beleza Ela tá com o Brian OS instalado Não tá com o programa padrão da Antiminer A senha é pra ser root também Olha só Entrou Então é root root O que a gente vai fazer aqui A gente vai configurar a nossa pool Então vamos vir aqui em Configuration Tá Aqui vai pedir a URL A URL da pool A gente vai na via BTC Olha parece que tá estabilizando agora A gente vai na via BTC Vocês vão abrir uma conta na via BTC Eu vou deixar o link aqui na descrição Nossa Diminuiu muito o barulho A gente vai abrir Olha tá saindo um arzinho quente aqui Vocês vão abrir uma conta na via BTC Que vai ser a pool que a gente vai usar E vocês vão abrir uma conta na CoinEx Que é a corretora que a gente vai usar Pra sacar da via BTC Então aqui na via BTC A gente vai em pool A gente vai selecionar Bitcoin que a gente quer minerar E aqui vai ter os endereços da pool Então a gente vai copiar o endereço da pool E vai colocar aqui O meu username é IagoDriver Então a gente vai colocar aqui IagoDriver Vou colocar aqui 02 Porque eu tô com outro dispositivo rodando E a senha é 123 Aqui tá certo Beleza? Aqui ele pergunta pra configurar uma segunda pool Eu vou colocar a segunda pool aqui também Vou colocar aqui Coloquei a URL da primeira aqui Vou colocar A URL da segunda pool aqui Vou colocar Meu usuário aqui E a senha 002 E a senha é IagoDriver Beleza Beleza Aqui eu acho que eu não tenho que configurar mais nada Ó, tá voltando a acelerar o negócio Vou salvar e aplicar Olha lá Estou vendo as configurações gerais aqui Dela Uma fã tá rodando a 6000 RPM A outra a 4600 Ela tá minerando agora A 9 GHz Vamos ver Vamos ver Ó, falou que tá aqui na pool da via BTC Que tá live Que teve um aceito A última dificuldade Vamos ver Vamos ver aqui se na via BTC Ela vai aparecer Olha só Aqui na via BTC Apareceu aqui, ó Worker 002 Status ativo Se eu vir aqui em ganhos Eu não vou ter ganho nada ainda Mas Ela já tá minerando E ela já tá na pool Se eu vir aqui em dashboard, ó Ó, aqui ó Um worker ativo Eu tenho que deixar no mínimo 10 minutos ligada Pra ela dar a atividade Então eu vou cortar o vídeo aqui E a gente volta daqui 10 minutos Ver se esse negócio tá fazendo esse barulho infernal ali Beleza? Valeu Tchau, tchau E aí, Piazala Tudo bem? Olha só Eu deixei ela uns 15 minutos ligada aqui Ela tá muito próximo da capacidade máxima de mineração dela Agora tá 14.07 Terahertz por segundo Tá saindo um ar muito quente da mineradora mesmo Então vamos lá Vamos aqui Deixa eu dar um atualizar Ó, 14.5 Chegou no top É isso aqui O máximo que ela minera Se a gente vier aqui, ó Se a gente vier aqui, ó A real taxa dela Em cima dela Tá praticamente 15 Terahertz Ela tá com uma temperatura de 74.5 Ela tá usando 1449 watts E ela tá com a fã a 70% Vocês não tem ideia Parece que eu tô com o secador de cabelo ligado Do ar quente que tá saindo aqui da minha mão Então beleza? Então eu vou pôr nessa tela aqui de volta E vou parar a mineradora aqui Vamos desligar ela Desliguei a mineradora A fonte ainda continua funcionando por uns minutos Espero não esquentar embaixo Não derretir a toalha da minha mulher Então basicamente Vocês vão colocar o endereço da pool Que é o endereço aqui da via BTC Então Esse endereço aqui Da via BTC Se vocês vão aqui em Mining Settings Vai ter aqui O endereço da pool E a porta que vocês vão ter que colocar Então eu coloquei a primeira porta na 333 A segunda na 25 O nome do worker é Iago Driver 002 Então é basicamente isso É muito fácil Não minerei nem um satoshi Eu ia deixar até completar um satoshi Ela chegou a minerar até 15 teras Então muito boa a máquina A máquina tá funcionando muito bem Amanhã eu pretendo ligá-la pra valer E deixar ela minerando E a gente vai ver Quanto que a gente vai ganhar Em um dia Em uma semana Em um mês E se vai ter valido a pena Essa máquina aqui Beleza? Então ele ainda tá puxando A taxa Como se ela estivesse conectada Mas daqui a pouco Isso aqui vai diminuir E vai zerar Então é assim que vocês vão configurar A Tudo bem, amor? É assim que vocês vão configurar A anti-miner de vocês A mineradora de vocês É muito simples Pega o IP Entra no controle dela Coloca o endereço da pool Coloca a porta da pool Aí vocês vão abrir Uma conta na via BTC Que eu vou deixar o link aqui na descrição E quando vocês tiverem Ganho dinheiro Aqui no earnings Você vai poder vir aqui Deixa eu ver se é em assets Isso Aqui ó Olha só Eu tô com 149 XEC Vai ter a opção de Witchdraw Que vocês vão Sacar o dinheiro Vocês vão colocar aqui O e-mail de vocês E quanto vocês querem sacar E vai pra conta da CoinEx Sem débito nenhum O que eu fiz aqui Não foi o suficiente De Bitcoin Mas eu tô com uma outra mineradorazinha Rodando XEC E já tá com 149 De volta Beleza? Então É basicamente isso Você vai precisar Da mineradora Uma conexão de internet Com um cabo de rede RJ45 Vou tirar aqui Pra mostrar pra vocês Então Uma conexão com a tomada De energia Um cabo de rede RJ45 A conta da via BTC Pra você configurar Na pool E a conta da CoinEx Que você vai sacar Sem taxa Beleza? Da CoinEx Você pode mandar Pra Metamex Da CoinEx Você pode mandar Pra Coinbase E vender E transformar isso Em moeda fiduciária Beleza? Então Era esse o nosso recadinho De hoje Como configurar Anti-miner Quer aprender mais Sobre criptomoedas Sobre o mundo cripto Eu tô lançando Meu curso Sobre criptomoedas Pra você aprender Tudo que você precisa saber Link aqui na descrição Com 50% de desconto Beleza, piazada? Então Valeu Tchau, tchau